A entrevista com o atacante Neto Pessoa, autor do primeiro gol do Botafogo na noite de ontem, na vitória sobre o Ituano. A primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Neto, o quanto essa vitória alivia e traz tranquilidade para essa próxima partida contra o Palmeiras? Cara, foi uma vitória extremamente importante. Eu acho que a gente mentalizou bem o que a gente queria, e o que a gente deveria fazer dentro de campo. É algo que traz um refrigério para a equipe, traz um novo ânimo para a equipe. Depois de seis partidas a gente conseguir a primeira vitória. Então, tenho certeza que é algo que dá ânimo para o próximo jogo, sim, sem dúvidas. Mas é como a gente falou ontem, a gente comemorou, agora é pensar no próximo objetivo, o próximo passo e dar continuidade nessa sequência boa. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Neto, a decisão de bater o pênalti ontem foi prévia ou foi decidido naquele momento da marcação? Você é cobrador oficial? A primeira opção? Então, cara, não é algo que foi decidido na hora do jogo. Eu sempre treinei pênalti. Onde eu passei, eu sempre bati pênalti. E aqui também não foi diferente. O Agel sempre treina com a gente nos finais dos treinos. Pelo menos uma vez pela semana a gente treina essa cobrança. E no momento, hoje, eu sou o primeiro batedor. Mas a nossa equipe também tem ótimos e excelentes batedores aí que também poderiam ter pegado a bola e ter batido o pênalti no momento. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Neto, pela segunda vez consecutiva, o técnico Agel manteve o time. O que significa isso para o elenco e também individualmente para você? Então, a repetição do time é dar um entrosamento maior à equipe. Isso que a gente estava precisando, a gente via isso nos jogos. E com esses dois jogos, essa sequência que a gente vem tendo, a gente vê que é notório o crescimento da equipe. É questão de jogadas, questão de ir se conhecendo, já que a gente está no início de um trabalho, no recomeço de um trabalho. Então, isso tem muita importância dentro de campo e com certeza nos ajudou bastante ontem. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Neto, a vitória trouxe um alívio e uma fuga temporária do Z2. Mas o desafio agora é bem maior, vem sendo um dos times que mais conquistou o título no Brasil e campeão do continente. Como será a postura do Botafogo diante de tamanha grandeza? Cara, a vitória anima qualquer equipe, né? Ainda mais a gente que vem numa situação bem crítica. Todos sabem do momento que a gente vem passando. Então, conseguir respirar novamente no campeonato é algo muito importante. E agora a gente tem mais um desafio para mostrar realmente essa crescente que a gente vem tendo, essa evolução que a gente vem tendo junto com a Agel. E eu tenho certeza que vai ser um jogo bem diferente desses últimos dois. Eu acho que é um jogo com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Isso tudo que a vitória traz. E que também vai ajudar bastante dentro de campo contra o Palmeiras. Pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Neto, nos dois jogos sobre o comando do Agel, o Botafogo teve baixo índice de posse de bola. 28% contra o Santos e 30% contra o Ituano. Mesmo assim, somou 4 pontos. Esse é o principal trunfo do novo Botafogo? O time está sendo treinado e orientado para saber jogar sem a bola no pé? Cara, eu não digo que seja um estilo de jogo. Depende da condição, depende do momento do jogo. A gente tem que ser inteligente. Acho que o principal objetivo nosso nos primeiros jogos era não tomar gol, é algo que a gente tomava muito. Então, acho que essa questão de ter uma estratégia foi muito importante. Foi a estratégia que nos deu esses 4 pontos nos últimos 6 disputados. Então, eu creio que não seja uma tática principal, mas é uma estratégia que a gente usa dentro do jogo e depende também muito do momento, do calor do jogo, para a gente usar disso. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Neto, o que você classificaria como ponto principal para essa mudança de postura da equipe, que não demonstrou mais aquela passividade vista contra a Ferroviária, por exemplo? E o quanto o ataque pode perder se a Lisano Dudu Ratamuto for mais séria e ele tiver que ficar afastado pelo departamento médico? Então, a mudança de postura, eu acho que foi uma mudança individual de cada um. A gente sabia que a gente viu que não fomos bem nos 3 primeiros jogos. Então, acho que cada um procurou uma autocrítica dentro de si. e esse conjunto juntou e a gente conseguiu dar esse novo ânimo, ser uma equipe mais aguerrida dentro de campo, algo que o Agel também é uma personalidade do Agel, essa questão de ser mais enérgico. Então, acho que isso tudo juntou e tudo conseguiu fazer com que a gente mudasse essa postura. Eu acho que o pensamento individual de cada um, a autocrítica de cada um, pensou que a gente mudasse essa postura. E a questão do Dudu, a gente sente muito, porque a gente sabe que é uma promessa, a gente que está no dia a dia com o garoto, a gente sabe que é um garoto diferenciado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que dentro do elenco a gente tem peças que conseguem suprir, peças que vão continuar elevando o nível do elenco, do time. Então, eu creio e confio também nos jogadores que estão aqui. A última pergunta agora, Neto, é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Neto, enfim, o seu primeiro gol e a primeira vitória. Essa sequência de jogos, aliada ao alívio psicológico que a vitória proporciona, pode lhe dar a tranquilidade necessária para fazer mais gols? Cara, gol, eu sempre falo que para atacante gol é o primordial, é o principal, a gente vive disso. Então, gol sempre traz alívio, sempre traz ânimo novo para a gente, de estar marcando. Eu sempre falo que o mais difícil é sair o primeiro gol. E assim que sair o primeiro gol, as coisas tendem a se tornar mais fáceis, tendem a se tornar mais tranquilos. E ainda mais nesse momento que a gente vive, a gente sabe que a equipe não vinha fazendo gol no campeonato. E conseguir marcar traz um alívio para mim também, não só para mim, como para a equipe. E eu tenho certeza que daqui para frente a história vai ser bem diferente, as coisas têm tudo para se tornar mais tranquilos e mais natural também. Neto, para finalizar, queria que você falasse um pouco sobre a sua comemoração ali, batendo continência. Então, a comemoração que eu passei a usar no ano passado, quando eu estava no Ipiranga, é uma homenagem que eu faço ao meu pai. Meu pai hoje é aposentado do Exército, é o terceiro sargento aposentado do Exército. Então, é uma comemoração que eu faço como referência a ele, já que foi uma pessoa que me inspirou no futebol, uma pessoa que me ajudou muito a chegar onde eu estou aqui. Então, eu acho que seria uma homenagem a ele a cada gol que eu faço.